Essa composição eu achei incrível e eu tô mostrando pra vocês pra ajudar, né, nas escolhas e decisões. Essa blusa é uma aposta minha, essa estampa pra essa época, pra essa coleção. E ela tem esse decote V, né, com esses babadinhos com acabamento especial, que eu acho bem delicado, bem feminina, sabe, bem jovem, bem leve. E aqui a opção da calça preta, essa é a calça novo modelo, tá, da coleção Daisy. Ela tem o zíper reforçado por baixo, que dá aquela sustentação na frente, ainda tem esses botões cobrindo com a lapela, né. Tem bolsos frontais, mais liso, é uma calça mais slim. E tem esses bolsos traseiros que não tem a lapela atrás, tá, tem só umas nervuras pra dar um charmezinho. Toque Daisy, né, meninas, que tem que ter em cada calça. Aqui é a calça com formato reta, ou flare, desculpa. Eu gosto muito porque é muito elegante e alonga também, né, e dá aquele equilíbrio ao quadril. E tenho ela tanto flare quanto reta. Tá, eu tenho que falar isso em todos os vídeos, meninas, porque nem todo mundo, principalmente quando eu lanço no Instagram, às vezes não tem visto, né, o vídeo anterior. Então, eu tenho sempre que tá falando em cada vídeo esse detalhe, que foi lançado em quatro cores, rosê, bordô, caramelo escuro, que eu chamava caputino, e preto. Em dois formatos. Tanto a flare, né, que é essa perninha mais aberta embaixo, quanto reta, que é a perninha mais justinha. Tá bom? Para todos os gostos. Tanto a flare, né, que é a perninha mais aberta embaixo, né, que é a perninha mais aberta, né, que é a perninha mais aberta, né, que é a perninha mais aberta, né, que é a perninha mais aberta.